Olá, para você que acompanha aqui a programação da TV Câmara Guarulhos, no ar agora mais uma edição do nosso ponto de vista e a partir desse mês de março a gente vai colocar aqui para você alguns programas especiais, a gente vai tentar trazer os 34 vereadores da casa para que a gente possa fazer um balanço do mandato, a gente sabe que está em ano eleitoral, é importante que você acompanhe a vida de cada vereador, saiba como cada vereador agiu aqui dentro, também agiu na sua comunidade, enfim, os projetos que ele pode destacar, como foram algumas votações aqui na Câmara, então a gente vai focar nesses programas aí a partir agora deste mês de março, trazendo aqui cada vereador para contar um pouquinho da sua história na nossa Câmara e hoje a gente começa com o vereador João Barbosa do Partido Republicanos que foi o terceiro mais votado para esse mandato, com 7.074 votos. Vereador, muito obrigado por participar aqui com a gente. Eu que agradeço que agradeço, sempre bom estar com vocês, né? Maravilha, vereador, queria que então já você aproveitasse e fizesse um balanço do mandato até aqui, né? Não está concluído ainda, evidentemente não chegamos ao final desse ano, mas nesses três anos e alguma coisinha que o senhor passou aqui lembrando que o senhor está no segundo mandato, né? Segundo mandato. Então a gente vai focar um pouquinho mais nesse segundo mandato. Nesses três anos e alguma coisinha aí que o senhor passou aqui o que o senhor pode destacar como balanço do seu mandato, as principais ações aí que o vereador João Barbosa teve aqui na casa? As nossas ações, ela é mais voltada para o social, né? Nós trabalhamos muito focado dentro do social, porque hoje nós sabemos que as pessoas, não existe para elas necessidades mas necessitude necessitudes, né? Tudo tudo para eles hoje é o vereador que tem que sempre estar atendendo ouvindo a população, ouvindo o munícipe e dando ele uma direção Então, nós temos atendido em média de 40, 50 pessoas por semana atendendo eles nos mais diversos pontos sociais e esse é um dos nossos trabalho mais forte e fazendo também as nossas visitas nas unidades básicas em pontos que a gente vê que há algumas necessidades e que a gente pode fazer os nossos apontamentos atendimentos e trazer a solução para muitos dos problemas que nós temos recebidos O que balanço o senhor faz? Mais positivo? Mais negativo? Olha, Leandro Graças a Deus Graças a Deus nós temos logrado êxito Nós temos logrado êxito Eu me lembro que no meu mandato passado eu tive uma média de 8 mil a 9 mil requerimentos e não digo 100% mas 80% eu tive eu logrei êxito nós logramos êxito em tudo que nós fomos buscar em todas as repartições seja na área da saúde seja na área da educação seja na área dos problemas pessoal da pessoa que ela tinha dificuldade de documentação enfim a gente logrou êxito isso foi muito bom para mim no segundo no primeiro mandato no segundo mandato não tem sido diferente a procura é a mesma entendeu? são pessoas diferentes com situações diferentes e graças a Deus a gente tem estado muito bem nessa situação em termos de projeto aqui na casa nesse mandato tem algum que o senhor gostaria de destacar? nós temos projetos nós temos alguns projetos que nós estamos tramitando que está tramitando dentro está nas comissões que nós temos os dois projetos que eu considero muito importante que é um projeto de lei que fala sobre aquela mãe que após o bebê vir a óbito a gente não quer isso mas que ela tenha o seu leito separado que ela tenha lá o seu momento separado de resguardo porque para ela é muito duro muito difícil depois ela ir ao hospital com essa certeza que ela vai trazer nos seus braços o seu bebê infelizmente ele vem a óbito não são muitos casos mas acontece e às vezes ela fica no mesmo quarto de uma mãe que está lá com o seu bebê amamentando e nós estamos com esse projeto de lei que eu acho que é de muita importância para que ela tenha o seu quarto reservado para que ela não passe por um trauma maior ali dentro da maternidade do hospital e esse é um projeto desse mandato desse mandato é desse mandato no mandato anterior o senhor teve um projeto aprovado que virou lei inclusive que é a questão da campanha antitabagismo perto das escolas não é isso? eu queria que você falasse um pouco do projeto da lei e como é que está a aplicação da lei hoje se está funcionando nós esperamos sempre esperamos que os projetos de lei dessa natureza que ele venha entre vigor porque infelizmente hoje nós temos uma grande gama das nossas jovens meninas eu até vou aqui citar mais as meninas mais as mulheres porque infelizmente as mulheres elas são mais proprência a desenvolver o câncer de mama câncer de útero e outros tipos de doença com mais facilidade por conta do tabagismo por conta desse vício e hoje nós temos uma grande quantidade dos nossos jovens aprendendo a consumir essa droga mortal muito jovem muito cedo eu tenho buscado a área da saúde eu tenho buscado as pessoas para ver o que é possível eu tenho buscado ao secretário de educação para ver o que é possível fazer então é uma força-tarefa muito grande requer muito esforço quem é que vai se disponibilizar para ir nas escolas para fazer essas orientações enfim ainda está muito devagar eu quero que melhore eu quero que seja intensivo porque nada melhor do que começar lá na sala de aula explicando para essas crianças explicando para esses jovens o mal que o tabagismo faz para a sua saúde quer dizer a lei existe mas então ela não está com uma aplicabilidade muito bacana infelizmente nós temos muitas leis boas nesse município excelentes leis nesse município que infelizmente não está sendo aplicada dentro do município eu sempre cobro por exemplo tem uma lei que eu acho muito importante também para os frentistas eles quando abastecem ali o seu carro meu carro e ele sempre vai no segundo gatilho o primeiro gatilho é saúde o segundo gatilho é sua morte eu sempre falo para eles existe uma lei dentro do nosso município existe uma lei estadual que proíbe de você fazer isso é um mal tremendo para o fim da vida de muitos frentistas é balão de oxigênio balão de oxigênio até a morte enfim tem uma lei aqui dentro do nosso município excelente lei do mandato passado de uma vereadora do PT e infelizmente eu não vejo nos poços de gasolina estampado e nós temos que aplicar a multa a multa tem que ser aplicada o que acontece dentro de um projeto de lei para ele funcionar as multas tem que ser multado tem que ser multado porque o cidadão quando ele chega para abastecer um carro eu falei esse dia para um jovem eu falei assim por exemplo você deu o primeiro gatilho tudo bem tá ótimo deu o segundo gatilho e se você prejudicar meu carro o que pode acontecer eu posso por exemplo processar você e processar o posto então são leis estou dando aqui para você aparecer Leandro para você entender o que que como é que se funciona uma lei a lei ela tem que ser entendeu ela tem que ter começo meio e fim não é só para mim que sou o prejudicado né mas o terceiro o terceiro também tem que entender que ele vai responder criminalmente por aquilo entendeu enquanto nós fizermos que as leis funcionem dessa forma no nosso país a gente vai ter boas leis aí que não funcionam sem funcionar eu vou fazer uma pausa aqui então vereador eu vou chamar o intervalo na volta a gente vai falar um pouquinho das comissões que o senhor preside e a gente vai aqui falar um pouquinho da relação entre legislativo executivo e claro eu vou pedir uma avaliação do governo uma avaliação do governo municipal que o senhor possa fazer aí uma questão mais pessoal uma questão mais opinativa tá bom combinado combinado então o intervalo já voltamos ponto de vista de volta hoje a gente recebendo aqui o vereador João Barbosa do Republicanos nesses programas especiais aqui trazendo os vereadores para a gente falar do mandato enfim da atuação deles na Câmara e na Cidade evidentemente vereador como eu tinha prometido antes do intervalo vamos falar um pouquinho das comissões que o senhor preside aqui dentro a de defesa do consumidor e a de segurança pública como é que o senhor tem avaliado o seu trabalho na presidência dessas comissões que vai fazer dois anos no final desse ano faz dois anos na presidência é isso? é um biene estamos aí no nosso primeiro biene o outro foi em outras comissões não, tá excelente tá muito bem nós temos aí quero aqui não posso deixar aqui de engrandecer a nossa equipe técnica os nossos técnicos que são maravilhosos nós temos aqui na casa graças a Deus uma equipe maravilhosa de técnicos que sabe fazer um trabalho maravilhoso e os projetos de lei por sua causa eles são brilhantes quando se trata de defender por exemplo dos consumidores defender a lei do consumidor é uma coisa muito boa muito agradável não tem que se esforçar tudo que é benéfico ao consumidor ao contribuinte nós estamos aqui pronto para defender e graças a Deus todos os projetos que tem passado pela comissão nós temos recebido elogios por conta disso o senhor lembra de algum que tenha sido mais destacado tratando de segurança como pelo do consumidor eu acho que o que me faz muita lembrança aqui eu trabalhei intensivamente com relação a segurança foi da linha chilena e o cerol porque ali é uma proteção à vida a vida e nós temos perdido muitas pessoas com essa questão da linha de cerol é um projeto de lei que a gente sabe todos nós sabemos que nesta casa foi implantado pelo vereador Eduardo Barreto mas nós fizemos uma mudança só uma coisinha só um artigozinho que a gente alterou acrescentando e melhorando o projeto para que ela esse produto ele seja retirado das mãos desses criminosos e dá um final de destruição para destruí-lo porque infelizmente eles só diziam no outro projeto que poderia cuidado você vai machucar a pessoa não hoje eles tem poder de polícia para apreender todo esse produto e desfazer desse produto esse projeto é muito muito bom e nós fomos até o delegado seccional nos deu uma está nos dando uma ajuda como é que está o andamento desse projeto então agora nós vamos nós mandamos um requerimento para eles para eles nos ajudar também para a gente mandar para Brasília para ver a gente melhorar o projeto também a nível nacional que parte desta casa também algo que venha melhorar a nível nacional porque Leandro você sabe São Paulo está aqui na esquina São Paulo está aqui na esquina Itacoa está aqui na esquina nós somos nós somos aqui vizinhos de quatro cinco municípios ou mais então é quando a gente tem um projeto de bom de coisa boa para o nosso município infelizmente nós temos os vizinhos que possam adentro entrar no nosso município e causar danos e fica difícil fica muito difícil se tratar de uma cidade como São Paulo fica difícil para a gente fiscalizar então se nós dermos uma coisa melhor a esse projeto trazendo algo de uma lei nacional aí a gente ganha mais força ainda é um projeto que está em discussão então de qualquer forma é ele está em discussão no que diz respeito ao âmbito nacional por conta do nosso município estaladeado de outros municípios faz parte queria que o senhor pudesse fazer também uma análise da relação entre o legislativo e o executivo como é que o senhor acha que foi essa relação nesse novo mandato nesses três anos e pouco e também se o senhor pudesse falar aí o que o senhor pensa do atual governo como é que o senhor vê o atual governo as ações que o governo tem feito em Guarulhos pontos positivos que você possa destacar pontos negativos que você queira destacar o que está bom e dá para manter o que está ruim e precisa melhorar olha em relação a questão o nosso legislativo aqui o executivo eu não vejo eu não vejo tantos problemas não de relação principalmente da parte da minha parte sempre foi muito tranquilo com o nosso prefeito Gutt sempre foi tranquilo sempre procurei ajudar no melhor possível sempre que possível a gente tem sentado a gente tem conversado a gente tem falado sobre a questão do município pontos positivos não é fácil pegar um município como ele pegou e não foi só o município de Guarulhos que estava nessa situação muitos outros municípios estavam tremendamente no caos eu ainda até citei quando ele foi prefeito falei prefeito nós temos aí dois estados que estão em ruína em destruição na época então era o Rio de Janeiro que estava arrasado arruinado destruído e o Rio Grande do Sul naquela época eram os dois estados que estavam acabados os municípios por exemplo e eu falei assim nós não podemos deixar o nosso município Guarulhos aquém nós temos que melhorar porque pelo que nós estamos vendo nós se nós não tomar cuidado nós vamos ficar pior do que eles e nós não podemos chegar a isso e o que eu tenho mais cobrado dele o que eu sempre cobrei ele fala que é duas coisas não é duas coisas viu prefeito você fala que eu cobrava muito de você o retorno ali da Paulo Facine e da saúde pública mas era mais saúde pública que eu tenho uma preocupação muito grande com relação à saúde pública eu disse sempre para ele perfeito cuida da saúde pública cuida da saúde da população que você vai fazer sempre um gol de placa e no demais ele tem entregado obras maravilhosas você acha que a saúde é o principal problema para resolver então na cidade? eu acredito que é um marco para todo mundo qualquer governante que acertar na saúde ele vai ele vai ganhar muito nós temos muita coisa nós temos a educação nós temos segurança nós temos mas a saúde a saúde pública é uma questão entendeu? que quando você menos espera vem um vírus quando você menos espera vem um surto entendeu? então todo o trabalho que você construiu durante um período um ano e tal de repente vem um surto de qualquer coisa e coloca toda a sua credibilidade em cheque você está entendendo? então você pode governar bem mas se vem um surto de qualquer epidemia você pronto sua credibilidade vai a zero tentando traçar aqui um prognóstico para o futuro onde você acha que o Guarulhos pode crescer? pode melhorar? pensando no curto prazo de repente aí no próximo mandato do próximo prefeito ou da próxima legislatura de vereadores afinal a gente não sabe quem vai ser eleito reeleito enfim mas como que o senhor vê esse prognóstico para o futuro da cidade? o que dá para crescer? o que o Guarulhos pode crescer? olha o Guarulhense tem que acreditar mais no seu município entendeu? eu sempre falo nisso o Guarulhense que acredita no município primeiro ele vota nos candidatos do seu município ele dá credibilidade nos candidatos do seu município para que esses representantes legais que foram eleitos por aqui ele traga recursos para o nosso o que o nosso município precisa? de pessoas que acreditam porque o que eu sou contra Leandro? é muita gente que você vem de fora e só vem aqui para buscar votos partidos e mais partidos vem aqui só para buscar votos quando chega na hora de ajudar o município contribuir para o município para que o município seja grande para que ele seja bem representado na Assembleia Legislativa na Câmara Municipal no Senado nós não temos ninguém para chegar lá e falar assim olha lembre-se de Guarulhos Guarulhos é a pessoa a cidade menos as pessoas menos citadas menos reconhecidas quando você ouve falar de Guarulhos é só coisa ruim é coisa ruim então o município precisa entender eles precisam entender acreditar mais no município nós temos aqui cerca de 800 mil votos válidos dá para a gente resolver muita coisa em Brasília se a gente souber aproveitar esses votos primeiro isso isso é que vai mudar o futuro do nosso município maravilha para a gente encerrar o programa aqui vereador queria que o senhor pudesse opinar também acho que tem essa condição como é que você acha que a Câmara se portou diante de votações importantes tem projetos que são polêmicos projetos de maior relevância principalmente projetos que demandam movem setores da sociedade como por exemplo o Passe Livre que foi um projeto muito discutido amplamente discutido aqui na casa e para ser votado foi uma sessão que foi até a madrugada com um monte de emendas e tal porque era um projeto realmente polêmico a questão do SAAI com a SABESP com a SABESP tomando conta do SAAI e depois os trabalhadores tiveram as emendas garantidas que o prefeito acabou vetando e depois a Câmara teve que fazer a derrubada do veto também importante e tem projeto que ainda está por vir que deve causar essa polêmica como a lei do zoneamento por exemplo que deve chegar aqui o plano diretor na época da votação também foi bastante complicado como é que o senhor acha que a Câmara foi nessas questões? Olha com certeza da SABESP eu posso aqui citar que para mim foi um ganho muito grande tem pessoas que diz que não foi pago que pago o importante é o munícipe porque quando a gente vai lá nos longínquos dessa cidade e sabe que aquele morador que chegava à noite em casa tinha que pegar um pouquinho de água com alguém para se banhar ou então nem banho ele se tomava tinha que tomar banho graças a Deus quando ele tinha emprego para tomar um banho na casa da patroa um banho na sua empresa onde ele trabalhava para chegar em casa porque não tinha não tinha água entendeu? hoje isso não digo 100% mas eu vou dizer aí 90% já está resolvido então um projeto para mim de grande relevância para o município agora o passe livre primeiro passe livre eu sou um pouco bem atrás com essa coisa de passe livre alguém vai pagar essa conta Leandro? alguém paga não adianta não tem coisa nada gratuito não tem nada gratuito nesse país nada é gratuito alguém vai pagar a conta entendeu? eu não sou muito favorável esse negócio de gratuito não entendeu? eu acho que o país ainda não chegou entendeu? a isso de dar gratuidade a nada poderia ser poderia mas ainda não tem porque se você dá gratuidade para alguma coisa outras coisas vão faltar no nosso município bom vereador é isso queria agradecer sua participação aqui nesse ponto de vista muito obrigado por ter vindo se quiser fazer uma consideração final fique à vontade não eu que agradeço o momento oportuno de estar aqui com vocês agradeço a equipe da nossa TV sempre foram muito solistas com a nossa pessoa e vamos aí esperar o nosso ano de 2020 que venham coisas boas para nós obrigado vereador muito obrigado então por você ter acompanhado mais uma edição do nosso ponto de vista continue ligado na nossa programação lembrando durante esse mês de março e também daqui para frente nessa final serão 34 programas com os 34 vereadores para a gente mostrar um pouquinho da atuação aqui no legislativo fora do legislativo fazer esse balanço aí desses três anos e pouco de mandato então muito obrigado por ter ficado com a gente a gente se vê aqui numa próxima TV Câmara Guarulhos o canal da Cidadania Tchau 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 Tchau